Rádio Pita Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Dou um lápis em torno da mão e me dou uma luva E se faço chover com dois riscos tenho um guarda-chuva Se um pouquinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Em um instante imagina uma linda gaivota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e sul, vou com ela Viajando, Havaí, Pequim ou Istambul Vim com barco a vela, tranco navegando É tanto céu e mar, um beijo azul Entre as nuvens vem surgindo um linda avião Rosa e grana, tudo em volta Colorindo com suas luzes A piscar basta imaginar E ele está partindo do seu linda E se a gente quiser Ele vai pousar Numa folha qualquer Eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos Curtindo de bem com a vida De uma América a outra Consigo passar num segundo Giro um simples compasso E num circulo eu faço um mundo Um menino caminho E caminhando chega no muro E ali logo em frente A esperar pela gente O futuro está O futuro é uma astronave Que tentamos pilotar Não tem tempo Nem piedade Nem tem hora De chegar Sem pedir licença Muda nossa vida E depois com vida Irão chorar Nessa estrada Amarelo Que descalorirá Com cinco ou seis retas É fácil fazer Um castelo Que descalorirá Com o lápis em torno da mão E me dou uma luva Que descalorirá Mr. Plot Boa tarde Jardim 2 E hoje é que dia 22 de junho De 2020 Segunda-feira Hoje vamos iniciar As nossas revisões Revisões não Desculpa As nossas atividades Avaliativas Tá bom? Vamos começar por português Todo mundo recebeu As atividades Em casa Todo mundo recebeu Via WhatsApp O cronograma Certo? Então hoje É a nossa Atividade Avaliativa Hoje vai iniciar Por português Tá bom? Vai ser uma atividade Avaliativa Por dia Combinado? Vamos começar? Agora é português Lá tá assim Eu tô olhando pra lá Porque a tia tá Olhando o computador Tá bom? Ligue cada figura A família inicial Do seu nome Ó Lá embaixo Eu tenho umas figurinhas Eu tenho O duende Eu tenho Doce Eu tenho O dente Eu tenho Hum Deixa a tia ver ali É Vamos lá Então eu vou ligar O da Onde eu vou ligar o da? Eu vou ligar lá no Da net Procura o da net Lá embaixo Liga lá no da net O dé Onde eu vou ligar o dé? Vou ligar no Dente E o di? Vou ligar lá no Diamante E o dó? Eu vou ligar no Doce E o du? No du? End Né? Pronto? Agora lê Número 2 Escreva a família Silábica da letra F Quais são as famílias Silábicas da letra F que a gente aprendeu? F com A Fá F com E Fé E F com I FI F com O Fó F com U Fú Então o que eu vou fazer agora? Eu vou escrever A primeira é o F Minúsculo Cursivo A segunda linha É o F Maiúsculo Cursivo Tá bom? Escreve aí bem bonito Número 3 Escreva as palavras com Gá Gó Ou Gu O gato O gato começa com Gá Qual que é o Gá? É o G com O A O segundo O que é isso? É um Gol Gol começa com G-O Que é o Gó Coloca aí G com O E do outro lado Gulosa Gulosa Começa com Gu Então eu vou completar Com o Gu Que é o G com O U É O de baixo Gude O que que é? Com o que que começa? G U Então eu vou começar Vou colocar o Gu E do lado Galinha O que que eu vou colocar? Gá Que é o G com O A É Goiaba Qual que eu vou colocar? G com O Que é o Gó Goiaba Certo? Número 4 Circule As palavras As letras H Da palavra Baixo Aí no quadro Tem várias palavrinhas Hélice Homem Hotel Horizonte Arte Honra Horário Habitante Hóspede Arpa Horta Humanidade Era Hospício Hiena Tá pedindo Pra circular As letras H Das palavras Abaixo Só que você viu Que aí É o H Minúsculo Então tá Pra você circular Todas as letras Que iniciam Com H Minúsculo Olha lá Como que se escreve Ele Lá no anunciado E você vai procurar Todas as letras Todas as palavras Que iniciar Com esse H E você vai Circular Tá bom? Número 5 Complete as palavras E depois escreva Abaixo Então qual Qual que é a palavrinha E qual que é a família Silabe que eu vou Trabalhar aí agora Já G G Jó Ju O primeiro O que que é? É um Jipe Como que eu vou Completar? G com I J Jipe Completei? Escreve embaixo Toda a palavra Jipe O segundo Joaninha Como que eu vou Iniciar? Com J J com O Joaninha E embaixo A cobra É uma Jibóia Como que eu vou Começar? Como Qual letra? J Qual é a sílaba? J Que é o J Com o I Coloca aí Jibóia E o próximo Jabuti Com qual que eu começo? J com A Já Jabuti E o último An J Qual que eu coloco? O J Que é o J Com O Terminou de completar? Tudo Agora você vai escrever embaixo Embaixo não tem uma linha? Vai escrever todas as palavrinhas Tá bom? Número 6 Pesquise E escreva O nome das palavras Escritas com H Então você vai olhar aí as imagens E vai escrever as palavrinhas Ó Hélice Helicóptero Ó Tem vários aí Tá bom? Vocês vão pesquisar Vai pedir a ajuda aí da mamãe Do papai E vai escrever aí embaixo Não esquece Gente Nossa provinha É pra ser feita Toda na letra cursiva Assim como no livro Tá bom? Faz toda na letra cursiva Combinado? Eu sei que vocês conseguem Tá? Que eu sei que vocês já estão fera nisso Até amanhã Boa prova Faz com bastante capricho Depois vai Pinta todos os bichinhos que tiver Todos os objetos Pra ficar uma prova bem colorida Uma prova bem bonita Tá bom? Ó Beijo no coração Até amanhã